Eu sei que deveria, deveria muito mais Compor na língua de Camões Escrever em português Oh, não é nada fácil Vou pedir ajuda ao Carlos T Rosinha Lubato O que você faria Para não rimar paixão com coração O Ário dos Santos Com escrita inteligente Foi uma esperança para a gente Na arte de letrista Não sou um virtuoso E como posso fugir ao peroso Peroso Queria ser pessoa E escrever como Aquilino E como Diubocage ser menino Sabino Do-do-do-do-do-do-do Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.